E aí, pessoal, bom dia. Pois é, chegou o grande dia, chegou o dia para nós, chegou a noite, chegou a quarta-feira. É hoje que São Paulo define e decide o seu sonho, o seu pesadelo, a nossa grau de expectativa para um possível tetra, para mudanças significativas no clube, expectativas gigantes de possibilidade de conquista, oito anos depois de chegar em uma semifinal de Libertadores. Ufa! Quem é que não conseguiu... Quem é que conseguiu dormir tranquilo? Quem é que conseguiu ficar sem pensar? Quem é que conseguiu ir para o travesseiro ontem? Ou nesses dias e não pensar, nossa, o jogo está chegando, como é que vai ser? Expectativa, quem é que faz gol, quem é que não faz gol, que time usou de escala? Chegou o dia da gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu estava até tentando evitar ficar toda hora falando sobre isso nos últimos vídeos, porque é legal a gente também falar sobre assuntos diferentes, senão São Paulo não é só sobre isso. Mas estava difícil, estava difícil. A ansiedade está grande, parece que o coração da gente já fica até mais acelerado. Emocionalmente, muda tudo, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Enfim, pelo menos eu estou aliviado que o nível de ansiedade expectativa está gigante, mas a gente sabe que é hoje, é hoje à noite o jogo. Então, menos mal, a gente vai ter pelo menos a certeza de se a gente vai continuar sonhando, vai continuar iludido, vai continuar com esse nível de... Meu Deus, será que dá para a gente conseguir o tetra finalmente? Ou se a gente realmente foca no brasileiro, bota o pé no chão e foca tudo de novo, rema tudo de novo para conseguir uma vaga para uma Libertadores, uma pré-Libertadores e planejado em 2025? É muita coisa para a gente pensar, é muita coisa para assimilar, mas vamos falar um pouquinho sobre as questões do jogo. O sonho está aí, as possibilidades existem. O Botafogo veio super motivado, né? As informações do Rio, a torcida foi para o aeroporto receber os caras, claro, assim, não se compara com o que o São Paulo faz, a torcida faz, não é com o bismo, mas assim, uma festa de, sei lá, um ônibus, dois ônibus, alguns torcedores gritando, cantando, muito oba-oba, não tem nem comparação com as festas que o São Paulo faz. O São Paulo faz festas muito mais significativas. Existe hoje, no pré-jogo, para a recepção do time, uma outra preparação de recepção da delegação do São Paulo. Não sei se vocês estão percebendo, até as palavras não faltando, porque a cabeça está a milhão. Eu parei um pouco aqui na hora do almoço para poder conversar com vocês também e poder gravar o vídeo, porque eu estava muito ansioso, falei, vou gravar logo esse vídeo. Então está difícil até concatenar as ideias. Tenho certeza que vocês também estão nesse grau de expectativa, nesse grau de ansiedade. Mas voltando, o Botafogo está muito ansioso, não tem nada a ver com a festa que eles fizeram com a torcida, mas é a festa da torcida deles. Os próprios jogadores deles não estão nem acostumados com isso. É um clima diferente, o jogador, quando entra com uma partida dessa, ele reage diferente. Claro que tem um grau de nervosismo, de ansiedade. Os jogadores sentem a pressão de uma partida como essa. Os jogadores do São Paulo têm a vantagem de estar com a torcida do lado, tem clima de libertadores. A gente tem um Caleri, que é um dos maiores artilheiros que a gente tem, é um cara que sempre marca gols nos jogos de libertadores. É realmente uma esperança de gols que nós temos fortíssimo. É a nossa referência no ataque. Teve muita dificuldade contra a zaga do Botafogo, que é uma zaga forte, uma zaga que estava antecipando, ele estava muito sozinho. A gente tem hoje um gramado que os jogadores estão mais acostumados, um gramado que o nosso time está mais habituado a jogar. Ah, mas a gente perdeu para o vinte e domingo. Esquece. O nível de concentração, o nível de preparação, o nível de foco é completamente distinto entre uma partida e outra. O nível de chegada, como eu estava falando, a recepção de jogadores, o jeito que o jogador sai do CT, o jeito que o jogador vai chegar no estádio, a forma como ele olha os torcedores lá de fora, a forma como eles escutam os torcedores gritando dentro do estádio, na hora do aquecimento, tudo aquilo tem o seu peso, tem um peso muito grande, tem um peso significativo. E aí entra aquela história, né? Futebol, ainda mais num jogo, é mística, é libertadores, é um clima diferenciado. Tudo isso tem uma aura e uma composição de magia, de uma relação de sinergia e amor e paixão que o torcedor do São Paulino começou a criar e passou para o resto do Brasil todo, que transformou a libertadores. Não à toa, você vê gente como Galvão Bueno, que o cara já transmitiu milhares de jogos, falando com olhos marejados sobre a lembrança do passado, todos os comentaristas, todo mundo exalta essa relação do São Paulo com libertadores. Ficou histórico, né? Ficou marcante para todo mundo. Quem viveu os anos 90, quem viveu os anos 2000, é impossível que não se recorde disso. Sei que tem muita garotada, muito adolescente, talvez você não tenha pegado isso, mas meu amigo, eu posso te falar, o São Paulo é uma referência de noites de quarta-feira e noites de libertadores para todo mundo que viveu esses anos e que pelo menos teve contato com o que era esse torneio durante essas épocas e esses anos. Então vamos continuar aqui sobre escalações. O Ferreirinha, como a gente já tinha dito, muita gente estava fazendo um logo muito grande. O Ferreirinha, como eu falei para vocês, ele teria que se submeter a uma infiltração para conseguir jogar. Todo mundo está achando muito risco. O time do São Paulo tem outros jogadores. Era um risco gigantesco. O Ferreirinha não está nem 100%. Ele fez de tudo, tentou, se esforçou. O grupo viu a entrega, a motivação. Mas, gente, não vai rolar. O Ferreirinha realmente teria que ir para um sacrifício muito grande. Eu mesmo estava receoso, estava relutante em concordar com uma escalação do Ferreirinha, porque a gente não sabe nem como ele vai se comportar em campo. Um time rápido, forte com o Botafogo. Um jogo de intensidade com um cara que está sem jogar esse tempo todo. Acho complicado. Acho que a melhor aposta mesmo é o William Gomes para a gente. É a melhor forma. O Gordia vai ter que ser muito bom nas trocas e modificações. O nível de intensidade da partida não pode cair. O São Paulo vai ter que acertar hoje, tanto na escalação inicial, quanto nas modificações durante a partida, para manter esse ritmo, para não deixar o Botafogo crescer. O Botafogo tem muitas peças, tem muitos recursos para a substituição dos jogadores, mas é um time que já se mostrou emocionalmente suscetível e frágil. Ou seja, contra o Palmeiras, eles quase desmilinguiram uma vantagem que eles construíram dentro de casa, de 2 a 0 no placar. Eles quase tomaram uma virada e quase levaram o jogo para um pênalti que, fatalmente, o emocional ia abalar, ia bater com muita força. Se não fosse o VAR ali, a interpretação, a arbitragem sul-americana é totalmente diferente. Ah, muito importante falar sobre a arbitragem, antes que eu esqueça, o árbitro que vai apitar o jogo do Botafogo hoje é um árbitro que o Zubildia conhece muito bem, é um árbitro que apitou LVU e Botafogo ano passado na casa do Botafogo, no Engenhão, e gerou muitas reclamações do time do Botafogo. Estava uma puta choradeira nas redes sociais, dizendo que o Botafogo também não tem bastidores, aquele papo todo, que escalaram esse árbitro. E, de novo, esse ano, o árbitro foi escalado, também gerando reclamações sobre um lance em que deveria ter gerado uma expulsão, etc., dentro da casa do Botafogo, e que gerou muita reclamação do Botafogo. Na verdade, o Botafogo hoje, tudo que faz é reclamar, né? O Botafogo, a torcida do Flamengo chama a torcida do Botafogo de time de chororô. E vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto muito dessas alcunhas, porque generaliza, são coisas que eu não gosto muito, acho que depois de uma determinada época a gente fica mais maduro, essas brincadeiras, assim, elas são legais, mas esse tipo de falar, ah, o Botafogo tudo é choro. Nem tudo, muitas coisas do Botafogo, que o Botafogo reclama, são muito pertinentes, a arbitragem carioca, a tendência para o Flamengo no Rio, muitas coisas assim são reais. Mas, recentemente, tudo que o Botafogo faz é reclamar. O Botafogo, se não ganha um jogo, é reclamação. O Botafogo, se perde uma partida, tudo é reclamação. Eles não têm nenhuma noção, eles não têm nenhum reconhecimento de nada dos problemas deles, tudo é sempre culpa dos outros. E aí fica meio difícil mesmo. Chega uma hora que você, sabe quando você fica sempre reclamando, sempre a culpa dos outros, você nunca assume nada seu? Isso não é uma coisa normal, isso é uma coisa realmente reprovável. E mais uma vez, eles estão reclamando, já estão reclamando a arbitragem ontem, brigaram com o UOL, por causa de uma questão do Luiz Henrique, que tem uma questão de investigação. Assim, a gente já está acostumadíssimo, em vésperas de jogo, sempre tem matéria, sempre tem uma polêmica, sempre tem um veículo que lança alguma coisa nas vésperas de decisões. Isso é absolutamente normal, São Paulo já vive isso há anos, São Paulo já está de saco cheio, acho que a gente já está calejadaço. O Botafogo não está acostumado porque nunca disputa nada. Então, quando disputa qualquer coisa, começa a ficar nesse melingo, nesse drama. Gente, menos. O Botafogo está no bom momento, curtam esse momento, passando ou não passando. Quantas vezes o Botafogo chegou numa quarta de Libertadores com capacidade de poder passar? Então, é o que eu falei para os meus amigos, eu falei assim, aproveitem o momento que vocês não sabem quanto tempo vai durar e digo mesmo para o São Paulinho quanto tempo faz que a gente não disputa um momento como esse e a gente não vive essa sensação de jogar uma quarta de final de Libertadores em casa e ter esse friozinho na barriga com esse gostinho de puxa, a gente pode, a gente tem chance, o sonho está vivo. É tão gostoso viver isso, eu digo para vocês que são mais novos, vivam isso porque a gente passou anos só num sofrimento puro, só numa humilhação, só numa draga danada e viver isso não tem preço, não tem preço. Então, vivam com intensidade, vivam com gosto mesmo. Tirando esse momento, tiozão, falei sobre arbitragem, várias reclamações, é um árbitro que não marca faltas bobas, é um árbitro rígido e é um árbitro que, como vocês viram, o Botafogo não gosta muito e espero que o juiz realmente não goste muito deles. Chega de arbitragem contra a gente, não quero ganhar roubado, mas também não quero ter prejuízo como a gente anda tendo centro. O Zubel dito sobre escalação, muita gente estava pensando vai ser três zagueiros, vai ser linha de quatro, mas ele vai escalar zagueiro na lateral, o São Paulo vai rechear o meio de campo, a priori, a priori, o sistema taxa que o São Paulo vai fazer é com uma linha de quatro com o Rafinha, o Rato protegendo eles, ficando mais equado e fortalecendo mais no meio de campo, Lucas e William Gomes mais soltos e o Caleri na frente também mais isolado, o Ellington, Alan Franco, Arboleda, Gustavo, Bobadilha. A priori, são essas informações do time que ele treinou mais no CT e essa informação é importante falar, é uma provável escalação, por que todo mundo está achando isso? Porque foi o time que o Zubel dia treinou mais tempo, isso quer dizer que o Zubel dia não possa fazer alguma surpresa? Gente, o Zubel dia treinou outras possibilidades, como três zagueiros, ele chegou a treinar Luciano no time, ele chegou a trabalhar mais no meio campista, ou seja, são vertentes e situações que ele treinou e trabalhou, porém, a indicação é de que ele jogue com esse time com o Rato jogando ali. Rato que em decisões recentes sempre foi muito importante para nós. Eu fico com um pouco de receio do São Paulo, porque se não tiver encaixe na marcação e o São Paulo não estiver muito ligado, a gente vai sofrer bastante, porque o Botafogo sempre é agudo e agressivo, principalmente no jogo do Morumbi, nós tomamos muito contra-ataque nas costas, era o Ferreirinha na época, não era o Elian Gomes, mas eles têm características diferentes, não são tão de marcação, são mais de ataque, são mais de... O Elian Gomes acho que até se esforça mais do que o Ferreirinha na marcação, a gente... Aquele jogo jogou com o Luciano e não com o Lucas, então assim, tem pequenas nuances que podem deixar a gente um pouco mais fortalecido, esse time fica mais agressivo, fica mais agudo, porém, menos estável defensivamente, vai depender muito do dia, do momento, da forma como esses jogadores vão se comportar dentro de campo, tomara que o São Paulo consiga, tá com a... a magia, né, como é... Estou faltando a palavra, que a gente continue com essa ótima fase, com esse momento, com essa blindagem dos deuses para a nossa defesa, a gente não tomou nenhum gol dentro do Morumbi esse ano, na Libertadores, é uma marca significativa chegar nesse momento da competição e não ter tomado nenhum gol, além disso, o contraponto é, a gente tem um ataque que só marcou dois gols em seis jogos, então é difícil, claro, foram muitos jogos decisivos, muitos jogos com time reserva, jogos com time muito mexido, porém, hoje é um dia que a gente precisa fazer gol, Kaleri é um dos nossos maiores artilheiros, é um dos maiores artilheiros da Libertadores em atividade hoje, tomara que o Kaleri dentro do Morumbi, com tudo aquilo que ele sempre passou e sempre trouxe para nós, ele consiga reverter em pelo menos gols, que ele consiga marcar, que a gente consiga desenrolar, que o Lucas consiga fazer uma boa partida, fazer um bom futebol e que o Leon Gomes realmente, dentro do Morumbi como ele vem fazendo, ele desencante, que o Zubeldia tenha muita luz e tenha muita visão de como montar esse time, enxergar muito bem a partida para que a gente consiga fazer um jogo sólido, que, taticamente, a gente consiga fazer um encaixe no time do Botafogo e o Botafogo está vindo babando, é um sonho para eles, tem muita premiação do outro lado, envolve muita coisa, porém, porém, a gente tem torcida do nosso lado, a mística de libertadores, a camisa, tem muitas coisas que podem pesar ao nosso favor, ah, mas isso tudo não entra em campo, isso tudo não conta como jogo. Gente, futebol conta tudo isso, é muito peso para o jogador dentro do campo, ele sentir essa emoção, sentir essa sensação, o torcedor são pauliano vai abarrotar, a gente tem expectativa de recorde de bilheteria, já não se acha mais ingressos, camarotes vendidos, cativas vendidas, restaurantes, estão tudo abarrotado, vai ser maciço o apoio, vai ser um eco grande, vai ter muita repercussão, vai ter gente lá de fora, vai ter gente lá de dentro, vai ser insano, já chega a arrepiar quando a gente começa a falar sobre isso, a expectativa está muito lá em cima, vai ser tenso, emoção a flor da pele, vai ser muito difícil, o dia hoje vai chegar o Natal, mas não vai chegar a hora do jogo hoje, vai ser muito complicado a gente ficar aguardando ao longo do dia a expectativa, a gente tem o blog, tem os grupos, tem o grupo no zap, tem as páginas, Facebook, TikTok, essas coisas todas para a gente ficar aliviando, trocando, para a gente conseguir fazer tudo isso. Queria ouvir vocês também, as expectativas de vocês, como vocês estão vendo hoje está até difícil concatenar as ideias de novo, é muita expectativa, ansiedade muito alta, toda hora eu fico pensando em alguma possibilidade, em alguma nuance, será que a gente não viu alguma coisa, será que faltou alguma coisa, será que esse esquema tático, será que essa simulação, o que o Botafogo está pensando, o que o Arthur Jorge pode fazer de diferente, será que o São Paulo vai se abrir demais, será que o gol sai cedo, será que o VAR não vai aprontar, será que são muitas coisas que a gente pensa, que a gente para para pensar, o fato é, aquele frio na barriga só vai sair, no meio do jogo, quando a gente estiver com um clima muito quente, se a gente fizer um gol vai aumentar, se a gente tomar gol vai também aumentar, é um negócio de maluco, o gostoso é, quem ama futebol, ama esse time, hoje está no seu ápice daqueles momentos que a gente fala, cara, como o futebol é gostoso, como o futebol é bom, e espero que a gente saia no jogo, com a moedinha caindo cada vez mais em pé, ela gira, gira, gira e continua em pé, que é o que a gente espera para que a gente chegue no tom sonhado, no sonho do tetra, consiga as premiações que precisa, que volte ao Mundial de Clubes, esteja no Super Mundial do ano que vem, é muito importante financeiramente, esportivamente, como a gente foi falando ao longo da semana toda. Ufa, contem para mim o que vocês acham também, a escalação que vocês tentariam, qual a expectativa, como é que vocês estão se sentindo, acho que hoje é o dia da gente falar muito da gente, das nossas emoções, do nosso emocional, de como é que vai ser difícil trabalhar, esperar o dia, passar e o horário do jogo chegar. Tá bom, rapaziada? Mas ao longo do dia aí, provavelmente, não sei se a Katia vai querer fazer também um vídeo, se vai fazer pré-jogo, como é que vai estar a questão dela, como é que também vai estar o emocional dela para fazer isso. A gente vai fazendo várias publicações, a Brenda e a Sandra que ganharam a premiação vão estar hoje no camarote lá, vão mandar vídeos para a gente, a gente vai ficar publicando também. Ufa, é isso, vamos respirar fundo, muita torcida, energias positivas, vamos dedicar todo o nosso apoio, toda a nossa torcida para que dê tudo certo, porque dias como esses são raros, dias como esses não se vivem sempre, dias como esses são muito especiais e tomaram o mercado para sempre na história para a gente. Apazes, é isso, ótima quarta-feira, é quarta-feira, vamos São Paulo, Libertadores, o teto esteja mais perto. Abraço.